Oh, aleluia! Oh, champoneiro abençoado! Aleluia, amados! Glorifica o nosso Senhor Jesus Cristo! Olha a frente! Existem pessoas que não sabem olhar para a frente Não sei o que é que eu faço com toda essa gente E faça a vida inteira olhando pra trás E o que é que faz? E o que é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente O que se passou no passado colheu no presente Só que Jesus Cristo lançou teu passado no mar E o que é que há? E o que é que há? Eu me sinto perdoado Já pensei todo o pecado Hoje eu sou diferente Agora vou andar só para a frente Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado pra frente que eu quero passar Pois meu alvo está lá na frente É lá na frente que eu vou chegar Olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado pra frente que eu quero passar Pois meu alvo está lá na frente E ela tá feliz, o amor é feliz Existem pessoas que não sabem olhar para frente Não sei o que é que eu faço com toda essa gente E faça a vida entenda olhando pra trás E o que é que faz? Como é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente O que se plantou no passado colheu no presente Só que Jesus Cristo lançou teu pecado no mar E o que é que há? E o que é que há? Eu me sinto perdoado Já me sinto por pecados Hoje eu sou diferente E agora? Agora vou andar só para frente Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente O meu lugar Aleluia! 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 Aleluia!